Eu acho que a França tem uma equipe muito boa, com jogadores muito bons, como o Mbappé, o Giroud, que são jogadores muito famosos e também dinâmicos. Mas, infelizmente, eu não torço muito para o meu país, ou talvez pode ser para essa equipe, o porquê? Eu acho que é a questão dessa Copa do Mundo, que está agora no Catar, que é um país já muito rico, que demorou pouco tempo para construir sete estádios, e eu acho que também tem muitas coisas envolvidas atrás dessa Copa do Mundo. Então, por questões éticas, eu vou falar que eu não torço muito. Mas, claro, se eu preciso mostrar um pouquinho da minha emoção sobre esse jogo, claro que eu espero que a França vá ganhar. Mas, tanto faz para mim. Eu acho que o mais importante para nós é como que o nosso país vá se desenvolver, porque agora temos também muitos problemas na França, e espero que um dia vai ser resolvido. Olha, no começo, com medo, porque perder a Arábia deu aquele medo, aquele frio no coração. Mas, depois, a Argentina começou a jogar como é a Argentina mesmo. E qual o palpite para o jogo argentino? Olha, o desejo é a Argentina ganhar. Vamos ver o que acontece, mas eu acho que vai ser um 2 por 1 ganhar a Argentina. Vamos ver o que acontece, mas eu acho que vai ser um 2 por 1 ganhar a Argentina.